A balada tá pegando, a balada tá pegando, DJ Eerson no tambor, elas ficam observando A balada tá pegando e hoje a noite vai ser quente Tem um dos parceiros prepara as naves, cola se joga com as entes Olha o naipo dos moleque, elas ficam observando Tem trinta sonata, Veloster, Camaro, esse bonde tá forgando O baile para e a noite passa O garçom sai anotando, dois é de dois black no balde de gelo Porque a noite tá salando, é várias gata comentando Os moleque é diferente, estamos na ostentação E agora é com a gente E ela desce, desce, vai rebota o chão Viu a garrafa de rede na mesa, em grossura do cordão E ela desce, desce, vai rebota o chão Quem não vinha bandido que tu quer tá tendo Estamos na ostentação Pois a balada tá ligado, quer motel a beira-mar As cachorras se amarram na luxúria E também quer forgar, então relaxa Olha só, que não é pra qualquer um Ela joga o cabelo, tá toda empinada Só pra nadar é eu Se está quiet, não desce pra pulsos Se está frio, o canadar é esquiar Nós estamos na ostentação E se está tempo a gastar Cordão de ouro que pesa, um quilo em volta Pede pedra de brilhante Do lado tem vários amigos E também vários simpatizantes Sai pra lá, Zé Poupinho Sempre me desmereceu Agora se eu tô forcando, o mérito é todo meu Então aumente o som Me escute por favor Detona, mandando moleque É louco, DJ Erickson no tambor E ela desce, desce, vai rebota o chão Viu a garrafa de verde na mesa E a grossura do cordão E ela desce, desce, vai rebota o chão E novinha bandido que tu quer tá tendo Tamo na ostentação Tamo na ostentação A balada tá pegando e hoje a noite vai ser quente Um dos parceiros prepara as naves, cola e joga com a gente Olha o naipo dos moleque Elas ficam observando Tem trinta, sonata, veloce, tercamaro Esse bonde tá forgando O baile para e a noite passa O garçom sai anotando Dois rédeis, black no corde de gelo Porque a noite tá estralando É várias gata comentando Os moleque é diferente Nós tamo na ostentação E agora é com a gente E ela desce, desce, vai rebota o chão Viu a garrafa de rede na mesa Em grossura do cordão E ela desce, desce, vai rebota o chão E novinha bandido que tu quer tá tendo Tamo na ostentação Pois a balada tá ligado Que a motel é a beira-mar As cachorras se amarram na luxúria E também quer forgar Então relaxa, olha só Que não é pra qualquer um Ela joga o cabelo, tá toda empinada Só pra nana é eu Se tá quente, não é desce, papuzos Se tá frio, canada, esquiar Nós tamo na ostentação E se tá tempo a gastar Colhão de ouro que pesa um quilo Em volta, pede pedra de brilhante Do lado tem vários amigos E também vários simpatizantes Sai pra lá, zé, cobrinho Sempre me desmereceu Agora se eu tô forcando Merck é todo meu Então aumente o som Me escute por favor Detona mandando moleque É louco DJ Ererson no tambor DJ Ererson no tambor E ela desce Desce, vai, rebota o chão Viu a garrafa de red na mesa E a grossura do cordão E ela desce Desce, vai, rebota o chão E novinha bandido Que tu quer tá tendo Tamo na ostentação DJ Ererson no tambor E ae DJ Ererson Estúdio Sound Music Brasil É contra a concorrência Palhaço 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 Amém.